Grandes nomes da música vão marcar presença no Marrocos até a próxima segunda-feira. A 12ª edição do festival Marazine Rethemes of the World reúne artistas consagrados com novos talentos para celebrar a diversidade cultural marroquina e internacional. A festa, que começou no último dia 24 e vai até 1º de junho, já contou com o grupo brasileiro, com estrelas pop como Rihanna e ainda vai receber David Guetta e Deep Purple, além do cantor espanhol Henrique Iglesias. Fãs do estilo árabe ou oriental também vão ser presenteados. Não vão faltar shows com sucessos do gênero. Esta banda, que parece ter agradado, é do Irã. Legenda Adriana Zanotto